É, o forró pra gente, primeiro de tudo, é trabalho, é alegria, é falar do Nordeste, né? Trazer a verdade do Nordeste pra cá, que muita gente esquece, né? Essa sensação que bate no meu peito, é meu sangue adendo de paixão Vamos lá, Sem Apelo, é um shot, é um outro gênero do forró pé de serra E é uma música pra você dançar, bem coladinho, bem chamegadinho E o Forró Ipanema vai apresentá-la pra vocês aqui agora Vamos lá Pele morena ardente, a cor dos olhos, que ditam verde, chego a clarear Não dá pra resistir, há tanto charme, tento fugir, não dá pra escapar Tua mira certeira me acertou em cheio, estou ferido e louco de desejo Toda noite eu faço uma oração, pra não cair em tua tentação Pele morena ardente, a cor dos olhos, que ditam verde, chego a clarear Não dá pra resistir, há tanto charme, tento fugir, não dá pra escapar Tua mira certeira me acertou em cheio, estou ferido e louco de desejo Toda noite eu faço uma oração, pra não cair em tua tentação Mas o que me parece, é que já não tem mais jeito Sem juiz e sem apelo, não encontro solução Isso ninguém merece, seu feitiço está feito Tu não tens esse direito, de roubar meu coração Se você acha que tem o direito de roubar esse meu pequeno coração Não tem não, meu coração é puro amor, viu? E vamos nesse shot com o forró Ipanema Velha e morena ardente, e a cor dos olhos, que ditam verde, chego a clarear Não dá pra resistir, há tanto charme, tento fugir, não dá pra escapar Tua mira certeira me acertou em cheio, estou ferido e louco de desejo Toda noite eu faço uma oração, pra não cair em tua tentação Mas o que me parece, é que já não tem mais jeito Sem juiz e sem apelo, não encontro solução Isso ninguém merece, seu feitiço está feito Tu não tens esse direito, de roubar meu coração Mas o que me parece, é que já não tem mais jeito Sem juiz e sem apelo, não encontro solução Isso ninguém merece, seu feitiço está feito Tu não tens esse direito, de roubar meu coração 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 Meu coração